A Frente Popular de Afogados na Engazeira teve mais uma baixa anunciada nesta terça-feira. Durante a sessão da Câmara de Vereadores, o vereador Sargento Agimiro anunciou que não irá mais disputar as eleições de 2024. Este é o segundo parlamentar de mandato que desiste de disputar as eleições de 2024. O primeiro foi o atual presidente da Câmara, o vereador Rubinho do São João. E ontem, Agimiro anunciou também sua desistência. Rubinho e Agimiro foram o primeiro e o segundo, respectivamente, mais votado nas eleições de 2020. Tem algo acontecendo dentro da Frente Popular de Afogados na Engazeira. Perder os dois mais votados nas eleições passadas deixa uma lacuna dentro da Frente Popular. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.